Eu Sou pisado Por amar quem não gosta de mim Eu Sou pisado Por quem tanto amo Me maltrata Por isso reclamo Não aguento Viver mais assim É por isso Que estou desse jeito Pois tenho No peito um coração Ferido Seu desprezo é um Cunhal que me ama Somente Deus sabe Por que Tenho sofrido Eu Sempre Eu O primeiro a chegar Se eu saio Porque fecho o bar Pois na rua Não há mais ninguém Eu Sempre durmo aqui na calçada Sonho Sonho com Minha mulher Amada Minha santa Meu anjo Meu bem Me aparece sorrindo Lindo e feliz E sempre ela diz Que não gosta De mim Gosto tanto Daquela mulher Mas o que ela quer É ver meu triste fim Música